Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Como sempre, tentando trazer uma coisa diferente. E, preferivelmente, aceitando as sugestões dos ouvintes, dos leitores dos ouvintes. Eles que têm uma contribuição a dizer, não simplesmente o que eu acho legal, o que eu acho bonito, o que eu acho bacana, o que eu acho certo, o que eu acho errado. Acho que a gente tem que vestir as andárias da humildade, perceber que existem outras correntes de ufologia, que existem outras maneiras de se ver as coisas. Então, eu posso opinar e, ao mesmo tempo, dar meu parecer, sem também ficar, ser autoritário. E, nessa linha de comportamento, que eu vou comentar hoje um pedido do Akira. O Akira, que me procurou por... O Akira, que me manda várias coisas, umas legais, outras, no entanto. O Akira, que me manda várias coisas e ele me pediu para eu me manifestar sobre um caso famoso, um clássico aí, que já está registrado em... Entendeu? Em todos os grandes sites de ufologia. Mas o que eu achava? Eu não costumo fazer muito comentário de casos em comum, por exemplo, Varginha, Roswell, porque eu acho que é chovendo molhado. Eu acho que já existe toda uma literatura acerca disso. Existem congressos em que vêm as pessoas que até que participaram, testemunhas e tudo mais. Então, não sou eu aqui que vou adicionar nada. É um caso assim, que não faz parte da minha vivência, não foi uma coisa que eu descobri, não é um contato meu, não é nada. Mas, nesse caso, eu vou atender o Akira, ele pediu para eu falar de o que se chama de o Roswell brasileiro, né? Aí, muita gente vai pensar no caso Varginha. Mas existe uma coisa ainda mais parecida com o caso Roswell, que foi a queda do UFO, com os ETs capturados lá no Novo México, nos Estados Unidos, que é o Roswell nordestino, o caso Feira de Santana. Não é tão conhecido quanto o caso Varginha. O caso Varginha foi muito publicado, ele foi muito pesquisado, foi muito aventado pela revista UFO, o Birajara fez bastante pesquisa e tal. Então, saiu bastante. Esse ficou meio obscuro e, mesmo assim, ele é bastante comentado, mas ele não é tão comentado em função de quanto ele é interessante, se ele for verdadeiro. Sempre existe em ufologia, se ele for verdadeiro. A gente nunca vai, enquanto não tiver uma evidência física própria, nunca vai saber. Mas esse caso é interessante, porque ele discute a fragilidade do UFO, a questão de... UFO cai? Por exemplo, a gente tem Roswell, a gente tem Varginha, a gente tem esse caso aqui, Feira de Santana. Então, a discussão é assim, até que ponto um UFO pode cair e quebrar e se espatifar no chão e os seus ocupantes podem vir a morrer? Até que ponto isso... isso é uma possibilidade? Até que ponto isso é uma fantasia? Até que ponto isso é frequente? Até que ponto isso é raro? É isso que eu vou discutir aqui. Mais do que discutir, contar o caso. Contando brevemente o caso, no dia 12 de janeiro de 1995, 12 de janeiro de 1995, portanto faz quase 19 anos, faz quase 20 anos, um fazendeiro lá de Feira de Santana, município de Feira de Santana da Bahia, a 112 quilômetros de Salvador, e a fazenda estava a 25 quilômetros da cidade de Feira de Santana, se chamava Beto, esse senhor, ele ligou para uma televisão local, tinha uma televisão local, a televisão Subaé, eu estou pensando aqui as fontes dos sites, que falam de... que tem esse caso, eu encontrei uns 5 ou 6 sites que falavam disso, e aí ele falou que... entrou em contato e falou, diz, ofereceu dinheiro, pediu dinheiro, para mostrar um grande furo jornalístico. e isso assim, de uma certa forma, pegou mal, a televisão ficou meio incrédula com relação a ele, pedindo dinheiro para... para falar de disco voador, não é? E... ele falou que tinha visto um E.T. e que tinha uma história fantástica de uma nave, de um E.T. e assim, já há uma descrença com relação à ufologia, ainda mais o cara pedindo dinheiro, e ele era um senhor, assim, aparentemente muito simples, então, ele achou que era normal fazer isso, então, ele chegou e falou assim, olha, tem uma história boa para vender para vocês. E isso ficou bem... pegou bem mal, assim. E então, de alguma forma, essa televisão contatou, né, duas pessoas, que eram de ufologia, né, de dois grupos de ufologia que... que trabalhavam lá, né, e aí os dois grupos, os dois ufólogos foram... foram ver quem que era, o seu José Raimundo, repórter dessa TV Bahia, chamou... um ufólogo de um grupo chamado G.Paz, G de Gato, Paz, e Seulf, que é S-E-U-L-F, 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 né, chamou os dois ufólogos, né, um tal de Paranhos, que é um senhor, um ufólogo de... dessa... desse grupo, né, e aí ele foi lá e conheceu o seu Beto. Também ele falou que... o seu Beto parecia, sim, bastante sincero na história que ele contava. Ele contava consistentemente a mesma história, que por volta das oito horas ele viu uma explosão na cidade de... na mata, ele foi ver o que que era, era uma lagoinha, né, ele... ele... pegou e foi até onde estava essa lagoinha e aí ele percebeu que... o... havia uma... um ufo caído, um escovador. Era um escovador pequenininho do tamanho de um fusca, vamos dizer, o que é o tamanho de um fusca? Uns dois metros. E chato, né, o formato de um ovo chato, como se fosse uma amêndoa, vamos dizer. Quer dizer, mais baixo do que um fusca seria, né, e com algumas janelas ovais, um objeto branco, metálico, e... aí de repente uma das janelas se abre e ele fala que sai uma gosma verde e de trás dela saem dois seres, caem dois seres para fora, são ejetados junto com esse líquido verde, sendo que ele falou que ele comparou essa cena a uma cena de parto natural, quer dizer, quando o bebê sai, tem aquele rompimento da bolsa, sai aquele líquido, aquela gosma toda e depois vem um e sai o bebê. Ele falou que aquilo parecia muito a cena de um parto, lembrou muito. E de dentro saíram dois seres, saíram um ser já morto, que era um ser que parecia um bebê, uma criança, de um metro de altura, com uma cabeça um pouco maior que o normal e olhos muito grandes, né, que é aquilo que a gente em ufologia chama de eteneonato, não confundir com o Grey, ele não era cinza, ele era, parecia um ser humano, um bebê humano, grandão, uma criança grande com um cabeção e olho grande, quer dizer, se for de origem Grey, um híbrido de Grey, e um ser peludão, que parecia muito um bicho preguiça, mas com feições diferentes do que seria um bicho preguiça. Ele sabia que não era um bicho preguiça, até porque ele tinha um comportamento inteligente. O bicho preguiça estava agonizando, grunhindo, né, e ele se apiedou desses dois seres, ou talvez por cobiça de chamar a polícia e fazer um furo jornalístico. Ele puxou com uma vara a nave para dentro da, para a beira do lago, da lagoinha, e os dois seres ele os levou para casa. Aí ele ficou pensando o que fazer, ficou pensando o que fazer, o ser peludo estava gemendo e evidentemente estava moribundo, né, esse ser peludo que parecia uma preguiça, o outro já estava evidentemente morto, mole, morto, totalmente já não respondendo, né, e aí o que aconteceu? Quando chegou cinco horas da manhã, uma caravana da Força Aérea, dos militares, parou na fazenda e tratou o seu o seu o seu o seu o seu Beto com muita rispidez, com muita grosseria, ameaçando mesmo, chutando a porta da casa dele e obrigou ele a dizer onde estava os seres e ele abriu a porta da casa dele, os dois seres estavam lá, estavam lá, o que parecia uma preguiça ainda estava agonizando, o outro continuava ali caído, morto, e ele pergunta, eles também fizeram ele levar até onde estava a nave e aí o quando chegou lá perto da nave eles pegaram, os militares, um grupo de soldados conseguiu suspender a nave e dava para se perceber que era de um material muito leve como se fosse uma lancha um barco de fiberglass uma coisa que você levanta com muita facilidade porque dois ou três conseguiriam levantar e levar embora como se fosse um bote, entendeu? Quer dizer, aquilo não devia pesar nem 50 quilos, entendeu? Porque três homens conseguiam carregar aquilo fácil, e aí, por exemplo, esse caso ficou ficou assim meio como tudo foi levado pela Força Aérea exatamente como aconteceu com Varginha, esse caso fica por isso mesmo e ficou como uma história, depois ele foi submetido foi submetido a hipnose, né? Aí fica naquela coisa, a hipnose confirma que eu tinha visto aquilo, né? Mas depois também por falta de provas, como a gente falou que tinha tantas provas assim, mas não tinha, ficou por isso mesmo. Mas, eu não vou entrar tanto no mérito da questão de se isso é verdadeiro ou não, vamos supor que seja verdadeiro, né? Foi um caso, ficou esse caso que ficou mais abafado porque foi muito mais discreto que o caso de Varginha, porque no caso de Varginha a mulher de prefeito foi no hospital Humanitas e foi barrada, e teve toda aquela situação das meninas que viram, então como caiu em área urbana, né? E ter sempre evitado a área urbana, como caiu em área urbana, teve muito mais tumulto, então ficou a palavra daquele fazendeiro contra os dois ufólogos, contra os dois, a TV que também não pôs uma fé, os militares negam que isso tenha acontecido, então, fica por isso mesmo. Mas o que eu quero dizer é que existe uma real possibilidade de um ufó cair. E o ufó cai porque ele é material. Às vezes, as pessoas falam assim, o ufó não é material, o ufó não existe, o ufó é uma coisa espiritual, é um organismo, tem mil e uma histórias. É verdade que o ufó ele se materializa e se desmaterializa, eu já vi o ufó surgir e desaparecer. Eu recebi uma filmagem de um senhor, de uma filmagem feita em Londrina, que ele pega com a câmera, por exemplo, e ele percebeu o ufó só na filmagem. Isso é muito comum de acontecer, o ufó corta o céu em dois segundos. Em dois segundos, o seu olho normalmente não percebe. Ou porque passa rápido demais, ou porque eles têm um mecanismo de invisibilidade, entendeu? Você não enxerga o objeto. O doutor, esse senhor, esse senhor Beto, lá de Espírito de Santana, que eu acredito que é um caso real, sim, ele relata um detalhe pelo qual eu acredito que o caso dele é real. Tem dois motivos pelo qual eu acho que o caso dele é real. O primeiro motivo é que ele fala que a nave tinha uma espécie de... Ela era branca, vamos dizer, mas ela tinha uma espécie de pintura ou camuflagem que, de repente, ela ficava igual ao ambiente. Então, por exemplo, ela refletia o céu estrelado, ela refletia o lago, entendeu? Então, ela ficava invisível porque ela mimetizava onde ela estava passando. Então, muitas vezes, ela parecia o que estava atrás dela, ela tinha o mecanismo da invisibilidade mesmo. Isso passando a alta velocidade e copiando a cor do céu que está ao fundo, você não vai ver nunca. Então, é fácil enganar os olhos humanos. Até tem aquelas coisas de mágico, que brinca com cartas, que brinca com moedas, você não vê, o cara te engana, entendeu? Então, a percepção humana não é tão aguçada, não é difícil iludir o olho humano. Muitas vezes, não é possível iludir a câmera. Por isso que esse senhor de Londrina viu um descovador passar na filmagem, mas ao vivo não tinha visto nada. Aí ele ficou pasmo de ver aquele negócio passando no... Está na minha página Facebook, Chico Penteado, quem quiser ver. É muito interessante essa cena do descovador. Ele realmente só em slow motion, só em câmera lenta, que você consegue ver uma bolinha branca passando no céu azul. Primeiro porque as nuvens eram brancas, tinha um monte de nuvem, então aquilo se mescla com as nuvens e até com a velocidade que estava passando você não perceberia. Agora que o UFO cai, ele cai sim. O UFO é uma coisa material. Eu acredito sobre essa questão da materialidade ou da imaterialidade dos UFOs, eu acho que a tese mais convincente é de que eles são ultradimensionais, mas são também tridimensionais, ou seja, o UFO pode se tornar imaterial para atravessar a velocidade da luz e atingir as altas velocidades, mas para ele interagir com essa matéria que a gente está aqui, ele tem que reverter para a terceira dimensão. quando ele reflete, quando ele desce para a terceira dimensão, para a dimensão sólida que nós temos agora, ele é vulnerável às intempéries da terceira dimensão. Quer dizer, o momento mais perigoso para o UFO, por isso que o UFO raramente se materializa, raramente pega os seres humanos, raramente se apresenta para o ser humano, porque ele está frágil no momento que ele está na nossa dimensão, ele está frágil no momento que ele está na nossa densidade, ou seja, quando ele estiver perto da forma humana, quando ele estiver visível para o ser humano e palpável para o ser humano, ele também está frágil e sujeito a um ataque do ser humano ou da força da gravidade, ou das armas, ou das coisas que quando ele está ali perto da velocidade da luz em um outro estado molecular, desacelerado, acelerado, sei lá, a física quântica explica, ele está invulnerável às nossas armas, ele está em um campo, em um campo, vamos dizer, assim como um espírito, você não consegue matar uma pessoa falecida, da mesma forma, você, o espiritual não pode agir com o material, entendeu? A gente pode fazer uma metáfora entre isso e as dimensões sutis, os campos sutis onde as naves estão voando lá em quarta, quinta, sexta dimensão, não é atingível por armas humanas ou pela ação dos seres que estão na terceira dimensão sólida, simplesmente eles atravessam a matéria sólida, quer dizer, e a matéria sólida não penetra neles, porque eles simplesmente atravessam tudo, como um espírito, como um fantasma. Então, agora, quando ele quer densificar por algum motivo, ele se torna um ser frágil e acontece isso. Outra coisa que me faz acreditar no caso do seu Beto, lá de Feira de Santana, é a questão do ser peludo, né? O ser peludo não é frequente. Quando as pessoas falam assim, ah, eu vi um play adiano lindo, loiro, eu já fico assim, ai, meu Deus, mais um, né? Será que é verdade? Porque, assim, é tanta gente vendo tanta coisa linda, né? Mas ver um ser peludo, assim, não é um negócio muito... Primeiro, não é um negócio muito associado à ufologia, porque normalmente o comum é se ver gray, né? E muito menos ser peludo. São raros os casos de seres peludos, humanos, né? Na ufologia clássica é chamado de seres gama, né? Seres de aparência animalesca, né? Parece meio com aquele tio Baca do Guerra nas Estrelas, né? Aquele peludão. Parece um bicho preguiça, parece um macacão, né? Esses seres parecem ser animais hominídeos, né? Como são os astralopitecos da Terra, como foram os primeiros homens macacos, seres que, de uma certa inteligência, obedecendo as instruções daquele outro carequinha que parecia um bebê, que a gente chama de E.T. neonato, né? Que é E.T. bebê, né? Tem com cara de bebê. Então, a gente pode dizer que... A gente pode supor, né? Que ele seja uma espécie de ser animalizado, amestrado, para executar funções várias para esses outros seres. Ou, talvez, não. Talvez eles tenham a mesma inteligência ou até mais que os outros. Né? Talvez a forma peluda deles a gente esteja subestimando a inteligência deles só por causa da aparência peluda. Né? A gente tem a tendência de achar que o que é feio é ruim, que o que é feio é burro, né? E não é verdade. Tá? Agora, por exemplo, essa coisa assim de dizer que as naves extraterrestres são totalmente holográficas e imateriais não é uma coisa que eu acredito. Porque os Greys conseguem misturar os seus genes com os humanos, conseguem criar os híbridos e para fazer isso é preciso de um contato físico. Se fosse um contato... Se o nosso contato com o extraterrestre fosse puramente mental, fosse puramente etéreo, né? como o contato entre espíritos, né? Um espírito não consegue fecundar uma mulher, por exemplo. Existem até casos de pessoas que têm sonhos eróticos com pessoas falecidas. Eu conheço muitos casos de pessoas que foram procuradas por pessoas desencarnadas, né? Para ter relação sexual. Isso é muito comum. Né? Isso na Idade Média era visto como íncubo súcubos, como demônio sexual, não sei o quê. Mas, na verdade, a interação mesmo entre os encarnados e os desencarnados, ou se você preferir os vivos e os mortos, porque você não acredita em... se você não for cardecista. Mas, a coisa da... essa relação nunca frutifica, né? Pode existir um encontro prazeroso espiritual entre uma pessoa que está na carne e uma pessoa que já não tem mais um corpo de carne. ela pode ter uma relação, se tocar numa dimensão espiritual, eles podem ter muito... oferir muito prazer, mas nunca vai ter um filho. Então, por exemplo, se o contato com esse terrestre fosse do mesmo natureza, puramente etéreo, né? também você não teria... você não teria os híbridos de Humano com Grey, que é uma coisa constantemente relatada. O David Jacobs escreveu nos jornais da ufologia. Tem muito caso dessa cena de ver os híbridos, aquele filme Intruders, tal. Então, vamos nos pautar pela ufologia, né? Pelos relatos existentes, né? Pra dizer... Pra supor o que é certo, o que existe e o que não existe, né? Em vez de simplesmente achar alguma coisa, vamos sempre tentar procurar os relatos e tentar juntar as peças, né? É a única referência que a gente tem. O único... Muitas pessoas falam assim pra mim, ah, será que os felinos têm associação com os azuis, que têm associação com os... Eu não sei. Eu preciso de casos pra achar isso. Eu não vou achar simplesmente achando, né? Eu quero ouvir relatos. Relatos de pessoas que têm contato com esse, com aquele tipo de ser, né? Pra gente formar um painel do comportamento dos ETs. É mais ou menos o que o Stephen Greer tenta fazer naquele projeto Disclosure, que ele falou das 72 raças catalogadas de ETs. Colocando em grupos básicos os humanoides, os greys, os reptilianos e mais um grupo que ele cria. Ele cria quatro grupos lá fundamentais, né? E a gente vai se baseando no que... A gente vai se baseando na... É um pouco parecida... A nossa situação de morfologia hoje é um pouco parecida com a situação dos homens... dos homens da Renascença, né? Que eles tentavam imaginar o que tinha no tempo da Rainha Isabela, do Descoberta do Brasil, da Descoberta da América, o que tinha do outro lado do mar, né? Então, falavam assim, ah, tem uma ilha, tem um continente, tem um... tem um monte de dragão, você cai no... você cai no nada. Então, tem especulação misturada com... tem especulação misturada com fatos e à medida que os fatos vão se juntando, né? A gente vai conseguindo chegar, assim, mais ou menos perto da verdade. Até o ponto que o Cristóvão Colombo aporta, na verdade, descobre a América quando a porta é em Cuba. Na verdade, a primeira... a primeira... a primeira chegada de Cristóvão Colombo foi em Cuba, né? Na verdade, ele não chegou no continente americano, americano nos Estados Unidos, ele chegou primeiro em Cuba, né? Então, quer dizer, e aí foi a primeira terra que ele descobriu. Aí depois eles foram desenhando o mapa, descobriram que há uns quilômetros mais além já tinha a Flórida, né? E depois que tinha uma extensão de terra enorme, que tinha um monte de índio, que tinha um monte de terra, que tinha um monte de ouro, que tinha um monte disso, daquilo, tinha impérios. Então, assim, a construção da verdade, né? Vai passo a passo. A gente não pode, assim, achar, assim, uma pessoa sentar, canalizar, falar um monte de coisa e é isso, né? Todas as vezes que eu tentei, assim, me enfiar em canalização demais, eu entrei pelo cano. Porque, na verdade, a casuística ainda é a coisa que ajuda a gente a se nortear um pouco. Tipo, assim, a gente vê os seres, os seres se portam de uma certa forma. Eles falam muito pouco, eles não vêm para bater papo. As pessoas me perguntam assim, como que é o mundo reptiliano? Sei lá. Eles não vêm, eles aparecem para mim, mas não vêm falar para mim, contar detalhes, me passar filmes, documentários educativos. Não é assim que funciona. Né? Mas que eu percebo que o UFO é uma coisa física e capaz de interagir com o ser humano, eu acredito que sim. Então, sobre se eu falar da materialidade dos UFOs, sim, quando ele interage com o ser humano, ele é material. Quando ele está na velocidade acima da luz, cruzando o universo, ele não está nas nossas dimensões físicas conhecidas. Tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião sobre o caso de Feira de Santana. Eu dedico esse vídeo ao Akira. Tá? Espero ter respondido a contento o que ele me perguntou. Tá? O que eu achava disso? O que eu acho que é um caso real? Pode acontecer de UFO cair? Sim. O UFO é uma coisa física? Sim. O ET é um ser biológico? Sim. Tá? Não é um espírito. Existem seres como os arturianos lá, que são raças extintas, que vivem num reino espiritual. Isso é outra coisa. Tá bom? É isso aí. Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico. Namastê. Tchau.